Olá, boa tarde! Então gente, a receitinha de hoje vai ser uma massa de lasanha caseira, tá? Quem tiver interesse na receita, tá? Eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, 4 gemas. Se o ovo for pequeno, você pode colocar até 6 gemas. Se ele for maiorzinho, pode ser 4, tá? E 1 copo, tá? Vou usar 1 copo de água, mas se eu precisar de mais ou não, tá? A gente vai usando a água, dependendo aqui ao ponto da massa, tá? E reservei aqui um pouco desse quilo que eu coloquei aqui, eu reservei esse pouquinho aqui, tá? Caso eu preciso acertar aqui a massa, tá bom? Aí eu vou, então, não coloca sal não, tá? É só a farinha de trigo e as gemas e a água, tá? Aí nós vamos colocando a água, deixa eu ver, ó, coloquei meio copo, mais meio copo, né? E vou misturando, então, essa massa aqui. Então, gente, eu coloquei aquele meio copo, não foi suficiente, com certeza... Olha só como é que tá, ó. Vou colocar o restante e devo usar mais, tá? Tá? Então, gente, eu coloquei aquele copo de água, ainda tá bem longe de ficar uma massa boa, tá? Então, eu vou colocar... Vou colocar aqui mais meio, tá? E vou misturar e já mostro pra vocês. Então, gente, ainda não tá no ponto, ainda não, tá? Ainda tá meio esfriento, então eu vou colocar o restante da água, tá? E vou misturar novamente. Então, pessoal, agora deu, tá? Com dois copos de água para um quilo de farinha, tá? Aí, depois disso, a gente tira a massa da vasilha com aquela sobra que a gente deixou, né? De um quilo reservado, né? Você coloca um pouco aqui na pedra e coloca a massa, tá? E vai dando uma sovada nela, tá? Então, pessoal, já sovei aqui um pouco, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, que não é... Você não vai ficar sovando igual você sova pão, não, tá? É apenas pra massa ficar mais leve e lisa, entendeu? É só pra isso, é rapidinho sova, tá bom? Então, aqui já tem uma massa de lasanha pronta, tá bom? Aí, agora, depois da massa pronta, você dá uma enrolada tipo pão, né? Assim, mais ou menos. Aí, você corta em pedaços, né? Como eu cortei aqui, tá? Pode ser com uma faca, o que você tiver na sua casa, tá? Corta em pedaços. Aí, você reserva aqui na vasilha que você preparou, tá? Os pedaços, aí. Aí, você cobre, então, a vasilha com a tampa ou com uma toalhinha ou um plástico. Guarda ali, ali enquanto você vai abrir, tá? Você vai abrir, forra aqui com farinha de trigo ou fubá, tá? Aí, você vai abrir com o rolo, com o que você tiver aí. Abre a massa, tá? Então, gente, abri aqui um pedaço, né? Aí, aqui, a grossura dela, ó. Não deixei muito grossa, não, tá? Então, aí, você vai, corta, né? Os pedaços grandes. Aqui. Ó, fácil de cortar. Ela não é difícil pra trabalhar. Vai cortando aí, aos pedaços. Então, cortando meio torto aqui, tá? Aí, você vai fazendo aqui o mesmo processo, como se fosse fazer uma lasanha. Aqui, eu fiz um molho à bolonesa. Você pode fazer o molho que você quiser, tá? E vai abrindo, então, a massa em cima aqui do molho, igual a outra. Aí, você forra todo o fundo com a massa. Depois, você coloca aí o presunto, sei lá, queijo, molho branco. E vai fazendo até terminar. Então, a gente aqui, cobrir aquela carne, né? Aquele molho com a massa, né? Agora, eu coloco mais um pouco aqui do molho por cima. O molho, ele tem que ter bastante caldo, porque é ele que vai cozinhar, né? A massa depois no forno. Então, tem que ter suficiente pra não ficar muito seca, tá certo? Aí, eu boto aqui, então, agora o molho e voltar o molho, o queijo, né? O presunto e molho branco. Depois, eu renovo a operação, né? Com massa. Até terminar. Então, a gente, coloquei aqui um pouco de queijo, né? Molho branco e presunto. Então, eu quero mostrar pra vocês que o molho branco, ele não pode ficar grosso demais, tá? Tem que ficar mais ou menos assim, pra poder ajudar a molhar a massa também, tá? Agora, eu vou repetir massa aqui em cima. Então, gente, mais uma camada aqui, ó. Boa, né? De massa. Tá vendo a espessura da massa? Não pode ficar muito grossa, não, tá? Aí, agora eu vou de novo, né? Com o molho bolonesa, né? E cobro. Então, pessoal, cobrir, né? Coloquei aquela massa que vocês viram. Coloquei o molho, a bolonesa, né? E o queijo é o meu gosto. Um pouco de presunto, tá? Molho branco, né? E só sobrou esse pedaço, tá? Aqui, ó. Daquela massa toda, ó. Um pedaço, né? Deu uma assadeira grande. Tá? Você tiver família pequena, você pode fazer a metade, tá bom, gente? Agora, é só colocar no forno. Pra assar, né? Até a massa ficar molinha. E ela douradinha por cima, tá bom? Sem ficar muito seca. Deixar ela ficar molhadinha, tá bom, gente? Então, gente. Com aquela sobra da massa, eu fiz outra lasanha, tá? Uma assadeirazinha média, tá? Então, deu uma grande e outra média, tá bom? Então, gente. A lasanha está assada, tá? Tentei cortar aqui um pedaço. Pra vocês verem. Então, olha só. Tá bem molhadinha. Ó. E o queijo está... Olha só. Igual a outra, ó. Não tem diferença, né? Olha só. Uma massa. Bom, fica uma delícia, gente. Rapidinho, assa. Vale a pena fazer, tá? Dá bastante lasanha, tá bom, gente? Então, se você gostar daquela curtidinha, se inscreva no meu canal. Obrigada a todos pelo carinho, tá? Pela paciência. E a outra coisa, eu coloquei um pouquinho de parmesão por cima, tá, gente? Eu esqueci de te mostrar, tá bom? Então, um beijo. Fica com Deus. Fica com Deus.